Let's go Fala ai galera O que que tá falando É o Alfredo E tamo ai pra tentar começar uma série ai sabe Do Minecraft a série Bom começando aqui com os itens já né Ó Estão vendo que eu to começando agora Eu vou colocar só o Keep Inventory Game Roller Keep Inventory 3 E o Mob Griffin Ah Game Roller Mob Griffin 3 Ai Vamos ver aqui o bolzinho eu vou levar Hum Beleza então ó Vamos Queria ta me explicando ai também que Não deu pra entrar trazendo esses vídeos Ó a Golden Apple ali pra gente Não deu pra entrar trazendo vídeo ultimamente ai Que sei lá mano A escola apertou Complicou as coisas lá na minha escola E molhou tudo Mas vocês não tem que saber disso Porque isso não importa pra vocês Mas enfim Se eu só ta me desculpando ai mesmo E me desculpando com o Cristão ai também Que sei lá mal faz ai Mas enfim Vamos começar aqui Bom eu to trazendo esse vídeo aqui Porque se vocês quiserem a série Só vocês comentarem ai mano Ou sei lá mano Fala com o Cristão Viu Fala pro Alfredo Como continuar a série lá E já é mano Vocês pedem pra ele Comenta Que dai eu vou sempre estar de olho Lá nos comentários Respondendo ai Se alguém quiser jogar juntos também Abra pra lã ai Pra gente jogar E ó conseguimos duas Golden Apple Eu já joguei Eu já joguei com meus amigos aqui online Já fiz a Big Bertha E foi maior treta pra fazer Ai eu fiz a Big Bertha Meus amigos não quiseram continuar Mas não ta nada O importante é que ta nem gravando Bom Eu não sei muito Sobre alguns mods que estão aqui Mas beleza O que eu sei que é o principal É o War Spawn Então Essa fita ai mesmo Só pra avisar Eu não sei fazer Construções bonitas Casa legal Casa na montanha Essas coisas Eu vou fazer minha casinha Simples E tranquila Vou fazer aqui no deserto né Bom mas tipo Eu só vou continuar gravando Se eu ver que ta dando feedback Tipo Se vocês tiverem curtindo o negócio Se tiverem sei lá Comentando assim Me ajudando Porque eu não sei tudo Ai beleza mano Continua Mas sei lá Se vocês não quiserem um bagulho Nós não joga dai Depende de vocês Se quiserem que continuem Se vocês quiserem algum jogo Agora Infestation Infestation não Porque eu não tenho o original Mas tipo LoL Vamos ver que mais Warface Tudo que vocês quiserem Agora da pra gente trazer Porque Agora ta tranquilo pra gente trazer E a FPS agora vai ficar alta no jogo Não tem mais problema Pera ai Rapidão Deixa eu ver o negócio aqui Ah ta Ai Vamos voltar aqui Ah tem um zumbi especial aqui Ai meu deus Dropa uma espada não Dropa uma espada não Dropa uma espada não Doido Quando é de veneno Pode quebrar Perdi minha espada mas peguei 6 felos ali Nossa que a minha espada parece bastante agora Não dá nada né Meu lobo pode ser ser Ó Como eu acho que eu não vou fazer casa Eu acho que aqui Vai ser minha casa Então Ó Vamos guardar esse que tem aqui Guarda Vamos fazer Dois balzinhos Ah Já tem um ali Ou seja Vamos fazer um duplo aqui agora E Vamos minerar né Vou pegar umas pedrinhas Ó Mineração vai começar Deixa eu marcar aqui Bem aqui dentro Caso Nossa apertei o botão errado Já tive que abrir Ó Como vocês estão vendo aqui ó Nosso principal item vai ser Vai ser A famosa E linda Begberta Não Sai daqui seu viado Suado sal É Acho que a nossa mineração vai sair daqui dentro da nossa casa mesmo Pela fora enfrentar aquele zumbi Tô tranquilo hein Vai sair daqui embaixo mesmo e já era Vocês podem ver ali o mini map ó Nem vou ir no dungeon agora Vou fazer uma espadinha de ferro Com o ferro E lembrando de uma coisa Tem isso daqui também Eu acho muito legal 11 11 1 Tá Beleza Opa Vamos fazer escadinha inteira aqui de coisinha Vai ficar bonito Agora tá bonito Agora tá bonito Agora tá bonito Mano tem um negócio que eu odeio É isso aqui Aí bem melhor Vamos ver Vamos ver que melhor que tem aqui Que já tem ferro Salte Mais ferro lá Vamos ver se não Vamos ver que melhor que tem aqui Que já tem ferro Porque tipo eles passavam Eles falavam Nossa Vamos procurar ferro agora Ia procurar ferro Passava do lado do ferro Eu não pegava Mas mano eu tava jogando Eu percebi que realmente é complicado Quando você tá gravando Olha deu lag Nossa Deu um lagzinho ali gostoso hein Aí Eu percebi isso Que uma vez eu fui tentar gravar Ah achei meu spawn ali De Wither Boss Aí sim Já vai dar pra gente voltar contra o Wither Vamos tentar matar a Kyuub Claro Enfim Deixa eu me arrumar aqui na cadeira Ai Vamos tentar Sei lá Fazer tudo Não Não vamos fazer tudo não Porque não tem como Ter o mínimo De tudo Dois spawn de Wither Boss Só que eu acho que é Que nem do Wither Que tem que juntar oito Bom galera Eu e meus amigos tava jogando lá E a gente Pegou o spawn de uma Wither Eu não tava gravando Não tava Gravando nada A gente só tava jogando por diversão mesmo E Não sei A gente Porque a gente precisa de Vortex Aia E fica na dimensão da Formiga de Cristal Beleza Fomos lá Matei o Vortex Peguei Fui primeiro a fazer Aí eu voltei lá pra ajudar meus amigos E Beleza gente Eu saí correndo daí né Pra mim voltar pra minha casa com o Vortex Aí meu amigo ficou bravo Porque Não queria que eu voltasse com o Vortex pra casa E que ajudasse ele primeiro Mas tipo Eu ia pegar Voltar pra casa Fazer a Big Berta E voltar lá Aí eu expliquei isso Eu não sei Ele saiu da casa Eu não quis mais jogar com a gente Tipo Eu não sei mano Não safado Tá de hack Tá de hack Ah que lixo Oi Eu acho que morreu Fudeu bem Eu nem ganho Cadê o safado? Não Ai meu Deus Eu não sei Ai meu Deus Eu não sei Não sei Ai meu Deus Ai meu Deus Até que Ja Ah galera, tá complicada a vida aqui Acabou, não tem mais hoje Minha vida não complicou mais Falar Possivelmente possível Ah meu Deus Chegaram maior Oh qual é que é a fita Tá quebrando É galera Nesses momentos aí Que você tem aquela vontade de parar de jogar Minecraft pro resto da sua vida Olha isso Papai Tonight Ah o Water Dragon que é o turnado Bom enfim galera Ah não Deixa eu ver Ó a formiguinha bonita Vamos ver o que tem pra cá ainda Ó tem que escalar Tem a danja do mutante Androm ali Isso Zumbi saiu daqui Agora vou ter que esquentar o vidro Vocês devem estar se perguntando Por que ele fez dois espadas Pra isso Tipo Double sword Minha araia Não tem medo de você Ai Tem um item galera Bem legal Que eu preciso de pólvora Pólvora cacto Pólvora cacto redstone Baralho Bom galera Mas é o seguinte Ah Não Não Tá ali Tá ali o safado É galera Tá fazendo esse vídeo aqui Bem curtinho mesmo Pra ver se vocês querem Mesmo a série Aí E pra me desculpar Aí com vocês Não tá postando vídeo Que agora os vídeos Não vêm com mais frequência Então galera Forte abraço aí Do Do Alfredão Se vocês quiserem Mesmo comentem Que isso vai Comentem E curtam Porque isso ajuda muito Vocês nem tão ligado Quem tem canal Tá ligado Que ajuda demais E o vídeo vai ficando por aqui Não Tem que tá Tem que tá no lugar bonito Pra o vídeo acabar Vamo lá Vamo lá Vamo lá Uh Vou entrar no lugar Bem bonito Ah Fuck É galera Mas como eu já tinha falado Eu não tava postando vídeo Porque tinha apertado Na escola Época de Não de prova Mas é que Tá acabando o ano Então no final do ano Tem que caprichar Pra sempre conseguir Passar E nunca repetir Sempre na Na ladronagem Não Brincadeira Não Hobby Aqui ó Um bonito lugar Não Ali Ele é um lugar bonito Ele é um lugar bonito Agora que eu estou em um campo Com cores E pedra E músicas Então galera O vídeo termina por aqui Falou então negada É nóis E aí É nóis E aí É nóis É nóis É nóis